Josué para o Marcos Rocha, lá vem cruzamento, vem a bola por cima de vinte, cabeça! Anda por cima de novo, a tentativa de Desirio, o toque para o Dávolo! O Cruzeiro vai fechando para a área com o Marcelo, vem a bola cruzada, Veloso largou, olha o toque! O Cruzeiro vai para a cobrança, pé direito, bateu, de ida, ainda a chance de ida, de novo! Olha o capricho da cobrança, a chance lá atrás, ele levanta o pé direito, bateu, gol! Muito à frente, vem para a cobrança de pauta, Giovanni, bateu! Giovanni do Cruzeiro! O desespero de Vachário, a alegria mineira! São Paulo tenta reagir, muda a sombra, a história do jogo! Agora é o São Paulo que precisa de um gol! Salto e Clemen em cima da linha! O Cruzeiro é campeão da Copa Mundial! O Cruzeiro é tricampeão! Lançamento para o Magno Alves, saiu o goleiro, cara a cara, Magno Alves, pode pintar o gol! Fábio em cima dele, Fábio! O centro-pante, mas estava lá de ponta, tocou para o Alisson, entrou na área, bateu para o Alisson! Dedé segue na grande área, ela vem lá no alto para o Dedé, para o Dedé, para o Dedé! Onde é a chance do poderparte? O Willian na cara do bolo! O Willian! O outro Cruzeiro! O da final de ideia irá na Copa do Brasil! Tchau, tchau. Tchau.